Presidente, Partido Democrático, Russo Governo, apoio Osam Dólares Americano Atos Rua, estudante, universitário e reperíduo, cerca sanitária. Relaciono a implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório e a DILI, Roritaca, provisor, atividade de negócio, ensino e aprendizagem, limita movimento e manotransporte público. Presidente, Partido Democrático, Russo Governo, atua apoio Osam, estudantes negociantes no condutores, Mariano Asanami Sabino, suzergo, varno, atua apoio Osam Dólares Americano Atos Rua, cada estudante, onde facilita Sira a tua estuda online. Deputado Nemo, suzergo, varno, atua apoio Osam, negociantes no condutores, atua recupera falha e rendimento, nebelá com o período cerca sanitária. O governo apoio os estudantes Sira, nessa mesa de Macau defende, que o estudante Sira merece para 200 dólares por mês. Para Sira manter, na FATN, ele larga, estuda, na FATN, aprende, na FATN, utiliza online José de Cerné. E deseja que o clima Sira, o taxista Sira, o microlet Sira, o B Sira, não veja o inverno do serviço, pronto, ele for 400 ou 300, não veja o estándar para o futuro, para o fulano Sira, e o rendimento de mim. O presidente do Partido Democrático, Naisuzere Banjira, finaliza o programa Sesta Básica, continua a querer seu apoio Osam, para cada família do dólar americano, atua Sira, onde atende a necessidade de família. O Sira, e o nome Sira, não é que está empolgando, e está, a remata até a Sesta Básica, não é? Tuca falha o Osam, porque fala, não é 100 dólares, é, é 100 dólares. Fica feira, catuas, que jovem, que estamos, todos, é uma, igual que o que nós temos. o valor Ozan, dólares americano, milhão atos, ruas recém, intervenção, governo união, ato apoio socioeconômico e a área emprego, moratório crédito, injeção propinas, aquisição alimento, apoio a profissional Lina Frente, Cira, no medidas prevenção, no mitigação COVID-19. Nuno Morais, Alexandre dos Santos, Bairdetele.